Uma cantata de Natal reúne empresas e pessoas dispostas a ajudar o próximo. É o encerramento da campanha Natal pra todos aqui da Record Goiás. O Fred Silveira conta pra gente, tá no local da festa, né, o Fred? Boa noite pra você. Boa noite, Magno. Boa noite, Fernanda. Boa noite pra você de casa, exatamente. Nós estamos aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer, onde daqui a pouco acontece essa cantata de Natal, um espetáculo esperado por muita gente. O Oscar Niemeyer é lotado nesse momento, as luzes ainda não foram acesas. A gente mostra pra vocês aí. E hoje esse espetáculo, Magno, Fernanda, traz teatro, música, circo, ginástica artística e dança. A entrada é gratuita, às 8 horas da noite está marcado pra o evento acontecer, né? O pessoal já se preparando aqui no Palácio da Música, onde nós estamos nesse momento. O Cleito vai mostrar aqui pra gente, olha, o Palácio da Música ali, por enquanto, com as portas ainda fechadas, mas já preparado pra receber todo o público que aguarda aqui do lado de fora. Dentro de alguns minutos as luzes aqui serão acesas e também o público será informado de que essa cantata de Natal acontece. O pessoal tá preocupado porque como tá lotado aqui, a gente acredita que o espaço vai se tornar pequeno pra tanta gente. O pessoal tá realmente muito ansioso, até porque essa cantata de Natal não acontece somente aqui em Goiânia, acontece também em outras cidades como Caldas Novas, Jataí, Senador Canedo e tem até outras apresentações que também vão acontecer aqui em Goiânia. Como você disse no início, essa é a hora do encerramento na nossa campanha natalina, né? Pra agradecer todas as pessoas que participaram. Então tá todo mundo nessa expectativa desse evento que acontece daqui a pouco aqui no Oscar Niemeyer. Nesse momento começa uma contagem aqui regressiva. A gente vai até mostrar aqui pra vocês, olha, pra que as luzes aqui sejam acesas nesse instante. É um momento muito esperado pelo público que daqui a pouco também vai acompanhar junto com a gente essa cantata de Natal. Então as luzes serão acesas nesse momento, onde as pessoas aí daqui a pouco vão estar conosco aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer, pra ser mais exato, no Palácio da Música, que é aquela cúpula gigante onde o evento deve acontecer. Magno, Fernanda. Obrigada, Fred. A contagem terminou e a gente não viu aquelas luzes acesas, né? Todas juntas. De repente o lugar ali que o Fred está não deu pra pegar. A gente volta lá daqui a pouco só pra ver como é que fica tudo iluminado, né? Com certeza.